Olá, eu sou a professora Cissa. Seja muito bem-vindo a mais uma aulinha do nosso canal Explicando um pouco mais. Para você que já está aqui conosco, um super beijo. A você que é novo, está chegando agora, te convido a inscrever-se, deixar aí o seu joinha, ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Aqui em nosso canal nós temos aulas de português, de matemática, de geografia, de artes, alfabetização. Então, com certeza tem uma aulinha muito especial para você. Seja muito bem-vindo a mais uma aulinha. Então, hoje nós iremos formar palavras utilizando a família silábica que já aprendemos anteriormente. Foi a família silábica da letra M. Só que nós iremos formar essas palavras utilizando outras famílias silábicas, que também já aprendemos. Tá bom? Então, se você perdeu alguma aulinha de alfabetização, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link com a playlist de alfabetização. Legal? Então, aqui, vamos formar palavras. Eu tenho aqui M com A. M com A faz Má. Repete comigo. Má. M com A. Má. Então, eu vou colocar aqui, ó. Má. Agora, eu vou juntar a próxima sílaba. É o L com A. L com A faz Lá. Repete comigo. Lá. Vamos colocar aqui, ó. Coladinho. Lá. Vamos ler a palavrinha que formou? Má. Lá. Má. Lá. Má. Lá. Muito bom. Agora, eu tenho aqui. M com O. Má. Repete comigo. Má. Mó. Mó. Que letrinha é essa aqui? É. Muito bom. E o D com A? D com A faz Dá. D com A faz Dá. Então, vamos ler? Mó. É. Dá. 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 Beleza. Tô gostando. M com E, MÉ, MÉ, D com I, D, D com I faz DI, repete comigo DI, vou colocar aqui ó, coladinho ó, DI, aí esse MÉ tem um acento aqui ó, DI, C com O, C com O faz CO, C com O faz CO, MÉ, DI, CO, MÉ, DI, CO, MÉ, DI, CO, MÉ, DI, CO, MU, M, MIT, M, MU, L com A, LÁ, L com A, LÁ, MU, LA, MU, LA, MU, LA, MU, LA, Ótimo! C com A. C com A faz K. C com A, K. M com E, MÉ. L com O, LÓ. CÁ, ME, LO. CÁ, ME, LO. CÁ, ME, LO. Muito bom! M com A, MÁ. M com A, MÁ. M com O, MÃO. M com O, MÃO. MÁ, MÃO. MÁ, MÃO. MÁ, MÃO. MÁ, MÃO. Ótimo! M com A, MÁ. MÁ. M com A, MÁ. C com A, KÁ. C com O, CO. MÁ, CÁ, CO. MÁ, CÁ, CO. MÁ, CÁ, CO. MÁ, CÁ, CO. Que ótimo! E essa letra aqui sozinha, é a letrinha A. Muito bem! A, M com I, MI. G com A, GÁ. G com A, GÁ. GÁ. A, MI, GÁ. A, M com I, GÁ. Repete comigo. A, MI, GÁ. Muito bem! Então vamos ver. Vamos ver que palavrinha nós formamos. Vamos ler novamente. MÁ, LA, MÁ, LA. MÔ, EDA, MÔ, EDA. MÉ, DI, CO. MÉ, DI, CO. MULA, MULA. CAMELO, CAMELO. MÁ, MÃO, MÁ, MÃO. MÁ, CÁ, CO. MÁ, CÁ, CO. AMIGA, AMIGA. Muito bem! Você conseguiu! Parabéns! Então vamos agora fazer um ditado? Então eu tenho aqui, ó, cinco figuras. Que desenho é esse aqui? Que figura é essa aqui? Você consegue ver direitinho? Isso aqui é um MÁ, CÁ, CO. Então a primeira palavrinha é MÁ, CÁ, CO. Vamos escrever? MÁ, é o M com A. MÁ, MÁ, CÁ, CÁ, CÊ, CÊ, AÁ. CO, CO, CÊ, CÊ, OÊ. CO, CO, MÁ, CÁ, CÊ, CÊ, MÁ, CÁ, CÊ. Isso aqui é uma MÓ, LÁ. MÓ, MÓ, MÓ. MÓ, MÓ. MÓ, MÓ. MÓ, LÁ, LÁ, LÁ. L com A. MÓ, LÁ, MÓ, LÁ. Aqui é uma MÉ, muito bem. MÉ, MÉ. M, CO, MÉ. É, MÉ. I, A, MEIA, MEIA. Isso aqui é uma MÃO, MÃO, MÃO. M, CO, ÃO. MÃO. MOEDA. MÓ, MÓ, MÓ. É, DA, 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 DÊ, COM A, MOEDA. Então, vejamos. M com A, MÁ. C com A, KÁ. C com O, CO. MÁ, CÁ, CO. M com O, MÓ. L com A, LÁ. MÓ, LÁ. M com E, MÉ. I, A. ME, I, A. MEIA, MEIA. M com O, MÃO. M com O, MÓ. É, D com A, DA. MO, E, DA. PARABÊNS, EU ESTOU MUITO FELIZ. ESSA FOI A NOSSA AULINHA DE HOJE. APRENDENDO A ESCREVER PALAVINHAS NOVAS COM A FAMÍLIA DA LETRINHA M. SE É NOVO POR AQUI, EU JÁ QUERO TE CONVIDAR A INSCREVER-SE NO CANAL, A ATIVAR O SININHO. É MUITO IMPORTANTE VOCÊ ATIVAR O SININHO PARA SER NOTIFICADO SEMPRE QUE TIVER UM NOVO VÍDEO, TÁ BOM? UM SUPER BEIJO E ATÉ A NOSSA PRÓXIMA AULINHA. TCHAU, TCHAU. TCHAU, TCHAU, TCHAU.